Olá, a partir de hoje pessoas com mais de 60 anos vão poder viajar pelo Brasil com descontos de até 70%. É o programa Viaja Mais, melhor idade, que chega em sua segunda edição. O objetivo é movimentar o mercado brasileiro de turismo, principalmente nas baixas temporadas. Até o momento, 22 operadoras de turismo fazem parte do programa. São 270 ofertas cadastradas. Desde que foi criado em 2007, o programa já vendeu quase 600 mil pacotes de viagens. Os destinos mais procurados são Natal e Fortaleza. Mais informações sobre o programa estão disponíveis na internet. As ofertas especiais de lançamento vão até o dia 14 deste mês. De Brasília, Leandro Alarcon.